vai voltar para cima olha aí ó meu deus do céu está bem maluco meu irmão e cara olha que tá morrendo isso aqui meu irmão caralho olha só esse navio é maluco mas eu pensei que era jacaré pequeno mas não tem pequeno aqui não cuidado cuidado meu irmão meu Deus do céu é muito jacaré olha aí tem uns quatro tem uns quatro olha só esse aqui é meus gado olha aí vai meu Deus do céu só te digo vai meu irmão vai mete a cara e aí você esse é o lago dos patos meu Deus do céu olha não tem nada aqui bora dar um mergulho agora garoto não sei porquê esse nome é jacaré não foi caramba olha só o tamanho desses monstros meu irmão olha 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 só bora pular na costa desse aqui meu irmão agora afemaria olha só como tem jacaré grande aqui é bem rasinho já tem cambute aqui será cambute não tem mais não olha esse boizão aí tudo e tudo Obrigado.